Embora não seja ele a marcar, celebra mais uma vitória em Alvalade, 1-0, alcançado já perto do minuto final. A seguir, chega a notícia impensável. João Pinto, capitão, símbolo e estrela do Benfica, é dispensado pelo presidente Valdir Azevedo. Minha parte, eu sempre disse que queria cumprir o contrato que tinha com o Benfica. Mas a partir do momento em que o presidente Valdir Azevedo entrou, senti de imediato, que creio que foi no primeiro ou no segundo dia, após as eleições, que ele disse-me, acho que uma das primeiras coisas que ele deve ter feito foi falar comigo e dizer que eu tinha que ser do Benfica, porque o Benfica não tinha condições para me pagar, porque senão ia à falência, palavras dele. E, naturalmente, ele tinha uma forte ligação com o Sunas, na altura, e a minha vida tornou-se muito, muito complicada. Acho que ele foi maltratado pelo presidente da direção. E, portanto, isso já era... que o quis despachar, manifestamente o quis despachar. E, portanto, ele acaba por sair mal do Benfica, mas acho que isso foi reflexo da forma errada como a direção e o presidente da direção tratou como. Passei alguns momentos ali no Benfica que custaram bastante, mas acho que o momento que custou mais foi a saída do João. Acho que foi, do meu ponto de vista, um crime, o João Pinto não camara a correr no Benfica. Fiquei triste, obviamente. Fiquei triste porque o João Pinto era o melhor jogador do Benfica, era o símbolo do Benfica há alguns anos, e achei aquela decisão uma perfeita pervoíce naquela altura. E depois fiquei ainda mais triste por ver que ele ia para o Sporting, embora aí não tenha ficado revoltado com a decisão dele. O João Pinto não saiu do Benfica porque quis, ou porque lhe apeteceu. O João Pinto saiu do Benfica porque foi empurrado do clube. Rui Costa, Nuno Gomes, Eusébio, até o primeiro-ministro António Guterres, reagem a um dos mais insólites acontecimentos de todo o futebol português. É Barbas, célebre sócio encarnado, quem sintetiza a questão da melhor forma. O João Vieira Pinto não é maior do que o Benfica, mas é maior do que o Vale Azevedo. Oito anos, cinco deles como capitão. 302 jogos e 90 golos depois, João Pinto era mandado embora por um presidente que não tem dinheiro para lhe pagar, com a benção do técnico Júp Aincas. O campeonato europeu ia começar dali a dias, e a seleção portuguesa apresentava uma situação absurda. Um dos seus titulares e mais influentes jogadores estava desempregado. João vai para a seleção, vai para o Europeu 2000, sem clube. Só que faz exigências fabulosas, fantásticas, como dispensado pelo Benfica sem clube. Claro, tem logo montes de clubes atrás dele, quer os grandes de Portugal, o Sporting e o Porto, quer grandes clubes internacionais. A sua vontade de ficar em Portugal, se calhar já marcado um pouco pela tal experiência negativa que te falava de Madrid, motivou-o a ficar em Portugal e em Lisboa, onde ele não altera a minha vida. No Euro 2000, João Pinto faz prova de vida. Logo no primeiro jogo, assina um dos melhores golos da carreira, numa espantosa recuperação da equipa das Quinas. A perder por 2-0 com a Inglaterra, Figo dá início à reviravolta. João Pinto faz o empate e Nuno Gomes cela o 3-2 final. O Camisola 8 segue depois como uma das figuras de proa de uma campanha que só termina no prolongamento diante da França, futura vencedora do torneio. Quando o Europeu termina, João Pinto completa 29 anos. Contra aquilo que seria de supor, ainda joga mais 8 temporadas. 4 no Sporting, 2 no Boa Vista e 2 no Braga. Continuou a receber propostas do estrangeiro e continuou a preferir ficar junto da família. Continuou sobretudo a mostrar talento e profissionalismo por onde passou. Em 2008, prestes a completar 37 anos, colocou o ponto final na carreira. Tinham passado 20 anos ao mais alto nível, que se contam em cerca de 600 jogos e 150 golos no primeiro escalão do futebol português. Na sede do Sindicato dos Jogadores, em conferência de imprensa transmitida em direto por todos os canais de televisão jornalistas do país, mostrou que uma vez mais, o mais importante era a família. Mas há uma coisa que me enche de alegria, é que no ano em que eu abandono o futebol, começa o meu filho também na Primeira Liga. O fundo foi o passar do testemunho para o meu filho. Ninguém é melhor do que o meu filho para o fazer. E por isso foi o momento, acho que foi o momento adequado. Foi um misto ali de emoções que senti. Por um lado, alguma tristeza e alguma saudade por ter que deixar aquilo que sempre fiz. Mas por outro lado, muito contente porque o meu filho assumiu a minha parte, precisamente nesse dia.